Ela nasceu com o sol virando pra luz Nasceu unida vestida Da janela de Inês surgiu de um romance inacabado De onde colhi fragmentos em prosa Para ilustrar onze dias na vida de Inês, minha personagem O sol nasceu mais do que uma vez Estava tudo ali Desde o início em suas mãos soaram O português do Brasil e de Portugal misturam-se Paqueram nas estrofes, encontram-se Um bordado de sons e palavras que montam o roupeiro de Inês O rio refletia ondas no cabelo dela Brilhava feito farol em noite de luna amarela O sorriso iluminava a aldeia praça Da janela de Inês tem produção musical Assinada pelo cientista das cores Gonçalo Ivo E minhas palavras afetuosamente musicadas por Léo Minex Ela era a mulher mais bonita do mundo Ela era a mulher mais bonita do mundo Inês portuguesa Concebida com muito amor e solidão Uma janela de influências Que juntam no mesmo cruçar Acordes das esquinas de Minas Gerais Sementes rítmicas cabo-verdianas Cariocas Cantadas por mim em Mar Manso Ela era a mulher mais bonita do mundo Ela era a mulher mais bonita do mundo Sejam muito bem-vindos à paisagem que se escuta da janela de Inês O tempo é um velho que corre feito um menino O tempo é quem dorme navegando ou sorrindo O tempo é um velho que corre feito um menino Música